Bom, então pessoal, é o seguinte, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Car Park Multiplay, velho Hoje eu tô aqui no Maczão do deserto pra fazer mais um vídeo daqueles que vocês já estão ligados, né, velho Hoje, como tá aí no título, eu vou comprar um carro especial, velho Mano, eu tô cansado de andar aqui com esses carrinhos simples e tal, mano Nossa, simples, original, agora eu quero um carro, um carro que dá pau em todo mundo, mano Hoje eu quero me sentir vitorioso Então, velho, eu tenho algum dinheiro aqui na conta, se liga, eu tenho ali 28 milhões Eu tenho um dinheirinho ali, eu acho que dá pra comprar um Golf GTI, mano, e tunar ele inteiro Então, hoje a gente vai fazer isso, velho Um Golf GTI, mano, eu nunca comprei e tunei ele, velho Nossa, vai ser a primeira vez Então, pessoal, fica no vídeo, se você gostar, se inscreve e vai deixando seu like E, mano, vamos lá comprar esse Golfzão Então, beleza, mano, já estou aqui no menu, velho E agora, vamos lá procurar o Golf GTI, mano Vamos procurar esse Golfzão Eu não tenho ele ainda, tá? Eu gravei um vídeo aí há três semanas atrás com o Golfzão mais rápido do Car Park, mano E, tipo, aquele Golfzão não era meu, eu já devolvi pro dono Foi só pra gravar o vídeo mesmo Como vocês podem ver, ele já tem o quê? É... 250 de HP, tem 420 de torque Mano, é muito bom, pra um carro original é muito bom Então, beleza, ele custa R$530 mil Mas, antes de comprar, vamos ver se tem como mudar alguma coisa Beleza, vamos ver se tem como mudar alguma coisa aqui, mano Aerofólio, nada, não tem como mudar nada, mano Apenas plotar Mas eu, mano, eu não vou plotar esse carro agora, tá? Eu só vou deixar ele aqui forte Só vou também... Nossa, mano, que roda é essa que já vem com a faixa azul, velho? Nossa, eu não sabia disso não, mano Será que é um bug, mano? Pra vocês também vem com a faixa azul? Nossa, aí sim, hein? Então, beleza, mano, chegou a hora Vou pintar ele aqui de branco Porque Golf GTI, mano, tem que ser branco Já era Nem tenta mais falar contra isso, mano É branco e acabou-se, é branco Agora chegou a hora, mano Vamos tentar colocar essa roda um pouquinho mais pra dentro Ó, vamos resetar e vamos colocar a roda um pouquinho mais pra dentro Por quê, mano? Porque agora chegou a hora E a gente vai rebaixar esse Golfzão Rebaixar ele, mas ele não vai ficar, tipo, socadão no chão, não, tá? Ele só vai rebaixar um pouco Pra ele ficar, vamos falar, melhor de curva É isso, pessoal Olha só que carro lindo, mano Na moral Então, beleza, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar uma roda da hora O único problema é que eu sinto, mano Que quando eu trocar de roda Essa faixa azul vai sair, velho E, tipo, aqui tem umas opções aqui de body kit Pra você colocar Esses catavento aqui, ó, mano Esses bagulho aqui que pega o vento do carro E eu não vou colocar, mano Vou deixar ele mais original assim Porque eu acho mais da hora a original E, mano, a roda que eu mais gosto de usar É essa daqui, ó Se liga Eu acho ela bastante... Mano, eu acho ela muito top E olha só Realmente combinou com o golfezão, hein? Preto Nossa, mano Ok, pessoal Acabei de ver aqui, mano Que vocês estão ligados no vídeo Que eu fiz aí do golfe Rapidão, velho Sem me glitch Mano, agora Eu percebi que essa faixa azul Ficou aqui como bug do outro golfe Que tava aqui na minha conta O golfe que eu devolvi ao cara Aí, mano Ficou aqui, velho Na moral Mano, mas mesmo assim A gente vai desfazer, né? Porque eu quero a original, mano Eu acho que se tirar essa faixa azul Vai ficar menos brega E olha só, mano Realmente ficou menos brega Mas agora o que a gente vai fazer? Vamos deixar o pneu aqui, ó Um pouco mais pequeno Até porque, mano Eu gosto assim Eu gosto do ar um pouco mais pequeno Não totalmente fino, velho Muito grande Fica muito estranho E beleza, pessoal Olha só como ficou aqui Nosso golfe Eu achei muito top Se liga, mano Ficou muito legal Ficou simples Mas também ficou, sei lá, mano Agora Eu não vou sair daqui Sem colocar É... Uma frase Uma frase que é Ó Fixa Boa, mano Fixa nesse carro, pessoal Se liga Então, beleza, pessoal Aqui está o carro pronto Se liga, mano Ficou muito da hora Mano, o farol dele tá azul Por causa do outro golfe, tá? Vocês já estão ligados, né? Então, beleza Chegou a hora, mano Que a gente vai colocar aqui O motozão W16 Nossa Então, beleza Já está aqui W16, mano Chegou a hora Vamos testar esse golfezão na pista E, véi Antes ele tinha o quê? 250 cavalos E 400 de torque Agora ele tá com 2000 de torque, pessoal É muita coisa, mano É muita coisa Ele, véi Nossa É o golfe, véi É muito rápido Então, vamos lá na pista Vamos lá na reta Vamos ver quanto que esse golfe vai fazer por hora Agora E detalhe, pessoal Se liga no banco Desse carro Olha o banco, mano Tipo aqueles bancos de corrida, mano De carro de corrida Banco concha, véi Nossa Muito top Então, beleza, pessoal Já estou aqui, ó Perto daquela pista que tem uma reta Ela tá logo ali atrás E, mano Olha só esse carro aqui no mapa, véi Na moral, mano Calma aí que tá no clima aqui, ó O clima meio de tardezinha Vamos colocar aqui o clima de meio dia, mano Com o solzão estralando tudo Que fica mais bonito Vamos lá Você vem aqui em gráficos E coloca aqui em Skybox 1 Beleza Coloquei E, mano Olha só como mudou Agora o clima tá estralado E, véi Chegou a hora Vamos entrar aqui no nosso golfezão Já mostrei lá aí por fora Nossa Olha essa interna, mano Típico do golfe, véi Típico Então, beleza Aqui tem o toca-CD Toca-fita E, mano Detalhe Eu não ativei os retrovisores, tá? Pro jogo não ficar pesado E pra gente ter uma jogabilidade boa E, véi Agora chegou a hora de acelerar, né? Eu vou subir aqui a câmera Pra ficar mais melhor Pra ficar parecendo um GoPro E, mano Olha Eita Mano Muito brabo, véi Não tem nem como você passar a marcha, mano Se liga Nossa, véi A marcha dele tá curtinha, tá? Eu vou dar uma mexida na garra box Pra deixar a marcha dele mais longa Porque, ó É terceira, ó Nossa, mano Muito, muito brabo, véi Não tem como Esse carro realmente Ele é o mais rápido, mano Eu tô achando isso, hein Então, beleza Ó Ó Nossa, véi Nossa, mano Que, que Delícia acelerar esse carro, véi Vou falar assim mesmo Olha só De quinta marcha, mano Ele sobe velocidade como? Vamos ver aqui na reta Calma aí Agora Olha, mano De quinta marcha Ele sobe velocidade muito rápido, véi Se liga Sétima marcha Trezentos e quarenta E vai subindo Nossa, mano Vai chegar nos quatrocentos Ó Quatrocentos Facinho, pessoal Facinho Não é à toa Que esse carro é nomeado Mais brabo do jogo, mano Na hora, ó Dá pau em todo mundo E olha só O teto solar desse carro, mano Que da hora, véi Mas é isso, pessoal Agora chegou a hora, mano Da gente ir lá Dar uma mexida na Gearbox Pra gente ver Quanto que a gente consegue Tirar desse carro Quantos por hora Que a gente consegue tirar Agora a gente fez aí Uns quatrocentos e pouquinho Mas, mano Depois que eu mexer na Gearbox Ele vai pra quinhentos Ou seiscentos Eu tenho certeza Então, vamos lá Bom, bom Tá aí, ó Tá aí aparecendo na tela É... Essa daqui vai ser a Gearbox Mas antes Antes de a gente nomear ela A Gearbox Oficial Vamos dar uma testada, véi Vamos dar uma testada E antes também Olha a buzina Mano, não sei porquê Mas eu não tenho Essa buzina desbloqueada Não sei porquê Ela tá aí, mano Eu acho que ficou lá Do outro Golf também E o Carpark Ele é um pouquinho bugado Sim Ele ajuda algumas vezes Sim Tá me ajudando agora Porque deixou algumas opções Do outro Golf Pra esse agora Que eu comprei, véi Que da hora Então, beleza, mano Chegou a hora aqui O Golfizão já tá como? Já tá parado aqui Preparado Pra gente fazer Esse top speedzão, né, véi Agora eu vou fazer Esse top speed aqui Com a câmera de terceira pessoa Que eu tô ligado Que tem gente que gosta Que acha melhor Então, véi Vamos fazer agora Em terceira pessoa Porque, mano Esse carro merece ser visto Merece, véi Então, beleza Vamos colocar aqui no P Vamos aumentar um pouco Mais o volume Pra gente ouvir bem O volume do carro Então, beleza Apertei aqui no piloto automático Vou acelerar tudo Nossa, mano Tá muito alto, véi Então, beleza Vamos abaixar aqui Mais duas vezes E agora sim Um, dois e três Olha só, mano De terceira marcha Ele pega Trezentos e cinquenta Toma Toma mais uma marcha Olha só, pessoal Se liga Quatrocentos De quarta marcha Então, beleza A cada uma marcha É cem por hora, mano Ou cem Mais de cem, pessoal Muito mais de cem Se liga Agora aqui, ó Posso ir pra onde eu quiser, mano A quatrocentos e sessenta E tem mais três marchas E eu tenho certeza, mano Que eu poderia ter Pegado mais velocidade É só aumentar aí A quinta Sexta e sétima marcha Porque, véi, ó Ó A partir daqui morreu Deixa eu passar pra ver se muda Muda nada Morreu, pessoal Ó A partir da quarta marcha O carro morre Isso aí é problema Da minha gearbox, tá? Foi erro meu Mas, mano A gente conseguiu subir Um pouco mais de velocidade De quarta marcha A gente pegou mais do que O original Na última marcha Entendeu? Então, beleza Vamos passar mais uma vez Lá na oficina Vamos dar uma regulada Nessa gearbox E eu já volto Então, beleza, pessoal Acabei de modificar ali A gearbox E, mano Já estou aqui pra fazer Mais um teste Eu decidi não mostrar Dessa vez Por quê, véi? Porque eu vou fazer Primeiro teste E se der bom Eu mostro pra vocês Então, beleza Vai poupar mais tempo E, mano Para de enrolação Vamos colocar aqui no P Vamos ativar aqui Pronto automático E vamos jogar no automático E se liga Toma Automático não Manual Mas toma Terceira marcha Já vai como? 300 por hora Se liga, pessoal Se liga Toma mais marcha, véi Quarta marcha A gente vai chegar em 400 E, mano Eu regulei a quinta Sexta e a sétima E vamos ver se agora Vai ficar bom, hein Ó, quarta marcha Já senti que tá bem pesadona Eu devia ter aumentado Um pouco mais lá Mas, beleza Quinta marcha Agora tá indo, ó O carro não morre mais Agora é só ficar com o pé Afundado aqui, mano Que ele vai subindo Lentamente Mas vai subindo Então, beleza, pessoal Vamos voltar lá na oficina Mais uma vez Que a vida de, mano Pessoas que preparam carro É assim, mano Faz uma preparação Tem que testar Pra ver como ficou Faz outra Tem que testar E, mano Enquanto não fica bom A gente não para De testar Então, beleza Vamos voltar lá no menu, mano E vamos Refazer aqui essa gearbox E vamos dar uma Reajustada Vamos lá Quase esquecendo Mas se você tá assistindo Até aqui, mano E não é inscrito Então, por favor Se inscreva Porque, velho Eu vou trazer vídeo Sobre tudo aqui do Car Park E até outros jogos E, tipo Pra você que acha Que é só Car Park Não, mano Eu tô providenciando aí Um computador Pra eu poder fazer Dar uma jogada aqui Em um jogo diferenciado Mais pesado Mais de computador Pra, mano Pra o canal não ficar Só no Car Park Porque já Tá enjoando Enquanto não há Nenhuma atualização Mano O Car Park Tá parando Aos poucos Tá sendo menos jogado Mas, velho Depois que eles atualizar Eu sei que vai aumentar Aqui o público Mas é isso, mano A gente tá no aguardo E, olha só Vamos aumentar aqui Um pouco a terceira Também Que ela tá muito distante E, mano Agora sim Tô dando uma reajustada aqui E agora eu acho Que vai ficar melhor Agora a gente vai pegar Bem mais velocidade Deixa eu dar uma aumentada aqui Pra 4,20 Perfeito Vamos lá E vamos tentar Então, beleza, mano Chegou a hora Vamos testar aqui Vamos ver se esse Golf Tá realmente correndo Agora eu vou aqui Com essa câmera da frente Porque eu acho muito da hora Joga no pé Acelera tudo E joga no manual E foi Deixa aí Toma Toma mais marcha, mano Terceira marcha Ó, tá bem mais curtinha E ele tá com a aceleração Bem mais rápida, tá, pessoal? Tá subindo velocidade Bem mais rápido E isso é até bom Porque nas corridas, mano Eu vou passar dos caras Tenho certeza E olha só De quinta marcha Chegou em 400 E, mano Sexta marcha aqui, ó Já vai subindo Velocidade com um Bem mais rápido Porém, velho Agora é só ficar com o pé afundado Que ele vai subindo E agora Eu tenho certeza Que se a gente continuar assim, mano A gente vai chegar em uns 500 por hora Se liga 480 485 Tá começando a tremer Ó Ó Toma Nossa, mano A gente tá travado aqui No 480, tá, pessoal? A gente travou no 480 É, vou te falar Eu não sou especialista Em mexer em gearbox Mas, mano Eu tô dando aqui Do meu jeito Mas, mano Eu tô fazendo aqui Do meu jeito Tudo que eu sei E é isso, mano A gente conseguiu render aqui Uns 481 Eu vou dar uma regulada Depois Vou dar uma estudada Pra ver qual é a gearbox melhor Mas vocês viram, né? Acabei de comprar o Golf E eu ainda tô estudando ele Tô vendo aqui Como deixar ele melhor Tá ligado? Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Vai deixando seu like Vai se inscrevendo no canal E, véi Tamo junto Falou é nóis E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau